A bizarra paralisia do sono parte 2 Fala cambada Bom, alguns dias atrás eu postei um vídeo Então, o vídeo acabou dando bastante vil Então decidi trazer uma parte 2, só que com outro caso E mais bizarro ainda, por sinal Dessa vez o caso é de um cara Um cara que também, como essa moça, sofria de paralisia do sono E segundo ele, toda vez que acontecia paralisia Ele afirma que viu uma figura humanoide Como se fosse uma criatura toda preta Então, certa noite ele decidiu fazer Quem é a outra moça do vídeo? Colocar uma câmera enquanto dormia Pra ver se acontecia algo bizarro E realmente ele conseguiu fazer o que ele queria Ele deixou a câmera filmando E vejam só o que ele conseguiu flagrar E aí 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 Tchau, tchau.